Senador, sobre essa questão da Carla Zambelli, o próprio ex-presidente Bolsonaro já colocou isso na conta de Carla e se rejeitou e não aceitava esse contato com a deputada? Não foi isso que foi decisivo para o resultado da eleição. Eu acho que até ela se arrepende de ter tomado aquela postura, mas você não pode condenar a pena de morte uma pessoa por um ato isolado na vida dela, quando toda a história de vida dela mostra que ela é uma pessoa correta e que merece o nosso respeito. Agora deixa eu fazer a pergunta, só porque eu tenho que pegar a abordagem. Eu queria voltar à questão do Elon Musk, porque é o seguinte, de fato a direita de uma forma geral tem utilizado muito o discurso de Elon Musk e endossado esse discurso, mas ao mesmo tempo a gente tem um histórico de Elon Musk aí que suspende jornalista que acompanha o trabalho dele e que é crítica ao trabalho dele, colocou ali como sócio sauditas, que a gente sabe do histórico de perseguição, inclusive de morte também a opositores, já disse, tem uma frase dele que é, nós podemos dar um golpe onde quisermos. A minha questão e a minha pergunta para o senhor é, liberdade de expressão por conveniência, qual é o papel de Elon Musk para poder defender a bandeira de vocês da direita no Brasil? E outra coisa, ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu sempre acreditei e eu continuo acreditando, Rosinha, numa autorregulação do próprio Supremo. E eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da corte, parar de ser toda hora sugada para dentro de uma discussão que não é institucional, é relativa apenas a um ministro, para que as coisas voltem à normalidade. Só vão voltar à normalidade quando esses inquéritos todos forem arquivados. É isso que eu espero que o presidente do Senado faça, busque o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tem uma conversa franca de olho no olho, porque o Brasil está cheio de problema e não dá para a gente continuar usando o aparato estatal para promover uma destruição de reputação de uma pessoa honesta que chama-se Jair Bolsonaro. E nessa situação do Elon Musk, Rosinha, acontece que na cabeça do Elon Musk, eu imagino, ele é de um país onde a liberdade de expressão é sagrada, como deveria ser aqui também no Brasil. A gente não tem a primeira emenda, né? Se você chegar num discurso do Trump hoje, ele chega com a camisa escrita assim, ó, I won and you know. Eu ganhei, eu venci e você sabe. E não é acusado de golpe, de querer... Enfim, ele tem o direito de se manifestar conforme o que ele pensa. Se é isso que o Elon Musk pensa, também é o que pensam milhões de brasileiros. A gente não pode querer censurá-lo em função disso, é a opinião dele. Agora, se ele cometeu algum crime de calúnia, algum crime contra a honra de alguém, a legislação hoje tem os seus mecanismos para que sejam tomadas medidas contra ele. E se se discute hoje o que se demora muito, porque a rede social é muito dinâmica, quando a gente discute censura, o PL 2630, que é um projeto da censura, vamos discutir os prazos para que essas ações judiciais sejam iguais aos da justiça eleitoral, por exemplo, 24 horas, 48 horas, para a pessoa explicar, remover, tirar do ar. E o que a gente vê é o contrário. É uma canetada cada vez mais agressiva e mais fora do amparo legal.